Música Bem vindos ao Mais Chapéu do Presto E no episódio de hoje eu vou falar sobre esse encadernado capa dura Lançado acho que já foi em junho de 2017 Chama Segredos Eu demorei um pouco para falar sobre ele Eu esperei abaixar um pouco na Amazon para comprar Mas ele também, ele já é bem antigo Ele vai fazer parte de uma série que a própria Panini meio que criou Compilando vários encadernados que eram de super vilões específicos Teve do Loki, teve do Mercenário Tem algumas Eu não vou encontrar, mas está por aqui Esse aqui é o último que foi lançado, deve vir mais pela frente É só encadernar uma série de super vilões No caso a gente tem um cesteto sinistro aqui Formado pelo Deadpool, Dentes de Sabre, o Fanático, o Abutre, o Homem-Areia e o Mercenário Uma história do Robert Rodge com John Higgins Que foi lançada, na verdade, em 2014 nos Estados Unidos E mesmo que ela não faça parte da cronologia dos personagens Esses plastiquinhos aqui Eles, os personagens que a gente vê aqui Eles são daquela época Assim, os acontecimentos daquela época que são refletidos nessa história Então, quem acompanha o Universo Marvel pode estranhar um pouco Alguns acontecimentos Se bem que ele não atrapalha, porque é bem genérico Pega bem a essência de cada personagem Aqui a gente tem um vilão contratando super vilões Para recuperar um banco de dados Que é meio que mítico entre os super vilões Que lá estariam todas as identidades secretas de todos os super heróis É uma fase pré-guerra secretas Pré-guerra civil Que a identidade dos super heróis Meio que ficou pública Não que tenha ficado, mas é a coisa mais fácil Nessa época Esse banco de dados Ainda era um segredo Guardado as sete chaves Que os vilões estão atrás Alguns Topam ir atrás desse banco de dados De boa E outras pessoas foram Meio que obrigadas a isso Como fanático Que nessa época estava tentando ser bonzinho Ele está de posse O banco está de posse da IMA E eles são convencidos a participar dessa Dessa busca, dessa investigação Através de ameaças De contar alguns segredos específicos de cada um Que eles vêm guardando Ou simplesmente ameaçando os inocentes Que eles protegem Porque afinal Não é só herói que tem Uma família para proteger É uma história de ação Que vai pegar bem Aquele estilo Aquele Subgênero De filme de ação De roubo Roubo a banco Mas inserido Nesse contexto Do universo Marvel É uma história interessante Ela vai Focar bastante nesse negócio De gato e rato Pessoas Vários plot twists Um mistério atrás do outro O Robert Rod A cada final de edição Ele tenta dar Uma virada completa No que vai No status quo Que o próprio autor Tinha Construído No começo da história Acaba sendo Bastante divertido E ele vai até o final da revista É uma história Que eu acho que fica Ela é simples Ela é basicona Qualquer filme de De assalto a banco Tem essa Trabalha com essa ideia Mas o diferencial É esse negócio Dos super vilões A inserção dos super vilões E que Me deu aquela pontinha De Putz Mais um roteiro Comum Que ficou melhor Do que o filme Esquadrão Suicida Eu sei que não é difícil É meio que bater Em cachorro morto Falar mal Do esquadrão suicida Mas é mais Uma reunião De super vilões Que fica melhor Do que o filme Da DC Do ano passado Mas é só Para fazer Esse paralelo Bem Acho que a maior crítica Como eu disse É uma historinha comum Acho que Ela diverte Ela passa rápido Dá para ler Numa sentada E a maior crítica Que eu tenho Vem ainda Naquela linha De preços O preço cheio Dele É quase 30 reais Por ser capa dura Eu sei que ele é capa dura Porque Ele vai fazer parte Daquela mesma Coleção Como eu disse De super vilões Entra na mesma linha Só que A história bobinha Ela podia ter sido Fora do momento Cronológico Totalmente Ela poderia ter sido Impressa Numa capa cartão E tal Que estaria de bom tamanho Outra coisa É que um fenômeno Que a gente tem Ultimamente É que as pessoas Passaram a comprar Na Amazon Na Saraiva A FENAC Por encontrar Principalmente Esse encadernado De capa dura Com um preço mais barato O problema é que Do começo do ano Para cá Essas revistas Parece que aumentaram O preço Já visando O desconto E ao visar O desconto Elas ficam Com o preço Que era Antes Dessas O valor promocional É o mesmo preço Do valor de capa De antes Do aumento Será que a Panini Está aproveitando Esse valor Essas promoções Recorrentes Nesses sites Para criar um preço Acima do valor Que ela Praticaria Normalmente E tentar com isso Especular Uma Um lucro maior É de se pensar Eu acho que Muitas outras editoras Além da Panini Mitos E outras Editoras Pontualmente Aumentaram Seus valores De capa E isso Isso atrapalha Para quem quer comprar Eu sei que Muita gente Defende Depois eu compro Na promoção E tal Mas Meio que É uma enganação Sabe aquela coisa Do Black Friday Black Fraude É o dobro Da metade Do preço Eu estou sentindo Que em alguns Momentos Essas editoras Estão Entrando nessa Prática Do dobro Da metade Do preço Mas enfim É só um comentário É Acho que é É isso Estou ficando por aqui Espero que tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acham Acharam dessa revista Segredos Dessa série De super vilões Ou mesmo Desse comentário Que eu falei Sobre o aumento Dos preços E como que ele está Se Como que ele Que ele está acontecendo Nesses últimos Nesses últimos meses Ou se é só Especulação minha E teoria da conspiração Espero que tenham gostado Do vídeo Como eu disse Curtam Assinem o canal Comentem aqui Acessem o Tapioca Mecânica A gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau